MÚSICA 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 Vai adorando, vai adorando, vai adorando Uma glória diferente aqui nessa casa agora Abre a boca e vai adorando Abre a boca e vai adorando Abre a boca e vai adorando Deus está dando sabedoria Deus está dando estratégia Deus está dando conhecimento Deus está dando inteligência Quem disse que o dilúvio vai te matar Quem disse que a crise vai te valir Quem disse que você vai ficar mais pobre É mentira do diabo Você já está na arca Pega, pega, pega Deixa eu ver quem está recebendo Deixa eu ver quem está recebendo Eu vou dar dois minutos para quem é adorador Se posso chamar agora Abrindo a boca Ai meu Deus Tem mulheres recebendo glória ali atrás Cadê os vasos? Deus vai começar a tomar os vasos agora Cadê os vasos? Cadê os vasos? Cadê os vasos? Cadê os vasos? Está descendo escudo Cadê os vasos? Está descendo coraça Cadê os vasos? Sapato Cadê os vasos? Ei Ei Quando essa vigília terminar E você sair daqui Os demônios que estão nas ruas Eles vão dizer Sai da frente Ele vem da vigília Sai da frente Ela vem da vigília Vem cheio 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 Pega agora Pega agora Pega agora Eu vou te dar dois minutos para adorar Eu vou dar Eu vou dar Eu vou dar Olha Deus tomando os vasos aqui agora Olha Deus tomando o povo agora Entra 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 Eu estou tomado pela glória Eu estou tomado pelo azeite Quem quer receber a sabedoria Abre a boca e receba Quem quer receber removo Abre a boca e receba Quem quer receber autoridade Abre a boca e receba Abre a boca e receba Não tem ninguém que impeça Tua família Já está na arca Teu ministério está na arca Quem tem glória Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Adora 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 Não para Não para Não para Não para Não para Eu vou te dar três minutos para adorar É três minutos Eu vou dar três minutos para você adorar Adora 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 do jeito que você quiser Vai adorando O diabo quer esfriar a igreja O diabo quer congelar a igreja Mas a igreja que nasceu no fogo A igreja que adora no fogo A igreja que anda no fogo A igreja que marcha no fogo A igreja que adora no fogo A igreja que vai subir no fogo Não tem Não tem Ninguém Que apague O fogo Que Deus Acendeu Acendeu Eu vou perguntar Ai meu Deus Eu tenho que perguntar Tem fogo aqui Tem aqui Tem aqui Olha aqui tem Aqui tem Eu vou perguntar Tem aqui Tem aqui Tem aqui Eu vou perguntar Tem aqui Tem Tem Adora Tem Está vindo uma nova geração De pregadores E de cantores De missionários De missionárias O novo de Deus está chegando Está chegando Está chegando Está chegando Está chegando Eu digo Olha Deus tomando os vasos ali Vai tomar vasos aqui também Pega ela Jesus Envolve ela Nesse manto Pastor Fábio Teve obras de feitiçaria Para impedir essa vigília Mas não tem demônio que impeça Porque eu creio na palavra Teve obras de feitiçaria Olha a marcha desse guerreiro Teve obras de feitiçaria Ricardo Ricardo Deus vai tomar todos os vasos Olha aqui Olha aí Olha aí O que Deus falou na tua boca Deus é Deus da terra Eu digo três Pega na mão de alguém Pega, 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 pega Pega, pegou, 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 pegou Olha aí Olha aí Olha aí Adora, 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 adora Amém. 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 Levanta a mão direita bem alta. Levanta a esquerda. Atma na outra e glorifica Jesus. Vamos lá. Vamos lá. Aí. Chegou, chegou. Posso ouvir glória para Jesus? Chante o pedião. Parou. Chegou, chegou. Olha pra mim.